Esta mulher ainda está com vergonha de mostrar o rosto mesmo um ano depois de passar por um procedimento estético com o doutor Wesley Murakami. Veja como ela era antes de procurar o médico. Agora, a foto tirada após sair da clínica. Meses depois do procedimento, ainda era possível ver o inchaço. Sempre que ela procurava Murakami, a resposta era a mesma. Ele me deu um mês para o meu rosto ficar bom. Eu tinha até uma festa para ir e ele falou para mim que eu podia ficar despreocupada, que eu ia bonita nessa festa. Depois desse um mês, o rosto não desinchou e eu procurei ele. Ele me garantiu que com três meses o rosto ia desinchar. Novamente, eu procurei ele com três meses e meu rosto não desinchou e ele com novas promessas. Aí ele mudou para seis. Com seis meses, eu ainda tive a paciência de esperar. Com seis meses eu procurei ele e ele falou um ano. A mulher procurou o médico porque queria fazer apenas um preenchimento nos lábios. Mas o poder de convencimento de Murakami é tão grande que ela resolveu pagar também pela harmonização facial. Ele é um vendedor e ele é um ótimo vendedor porque ele te induz a isso e ele te convence. O mesmo aconteceu com o Flávio. Foi até a clínica de Murakami porque queria apenas mexer no nariz. Ele fez com que eu me sentisse o homem mais feio do mundo. E me vendeu o procedimento como algo simples, sem complicações, sem pós-operatório, sem medicação. E disse inclusive que eu poderia sair de lá, seguir minha rotina de vida normal, ir para a academia que não teria alteração nenhuma. E o que não aconteceu. Fiquei cinco dias sem conseguir pisar no chão porque o rosto pesava tanto que parecia que ia cair. E fiquei uma semana comendo com o canudinho porque eu não consegui abrir a boca. Flávio também está decidido a registrar ocorrência contra o médico. Mudou minha boca totalmente. Eu fiquei sem lábio e ele fez um preenchimento. Até então, segundo ele, era com ácido hialurônico. E eu pude comprovar isso depois. Inclusive, posso provar até hoje que não foi. Ele colocou PMMA no meu lábio. Veja como ele era antes do procedimento. E agora, como ficou, logo depois das aplicações. A diferença é enorme. O médico falava que era normal. Mas depois de quase um ano, Flávio teve que passar por uma cirurgia de reconstrução no nariz. O caso veio à tona há uma semana depois que o jornalismo da Record TV mostrou depoimentos de pacientes que ficaram insatisfeitos com os procedimentos feitos na clínica do Dr. Murakami. O médico usou as redes sociais para se defender. Na postagem, Murakami diz que os advogados dele estão se informando sobre as denúncias e que vai esclarecer todos os fatos. Ele fala ainda que quer contribuir com tudo que for possível para o bom andamento das investigações e do processo. Nós tivemos acesso a áudios que o médico enviou para um paciente. Em um deles, Murakami explica como é feito o procedimento e confirma o uso do PMMA. Eu vou te dar vários exemplos, pegar o seu rosto, levar de frente ao espelho, tirar suas dúvidas, mostrar situações, discutir orçamentos em relação a produtos que você queira, técnicas diferentes e etc. Trabalho com três tipos de materiais de preenchimento. Desde o PMMA ao ELAN-C, que dura quatro anos, e ao aço erônico, que é durabilidade de um ano mais ou menos. Dr. Wesley Murakami atendia nesta clínica que fica no setor oeste, em Goiânia. O espaço era aberto e as reclamações de pacientes eram constantes por aqui. Depois, ele trocou de endereço. Foi para um prédio comercial no setor Bueno e mudou o nome da clínica de Murakami para Biltê Corpus. Nesta outra gravação, ele marca uma consulta com o paciente no novo endereço. Pode confirmar 11 horas, então, para ele no Biltê Corpus. Hoje eu estou em Brasília atendendo, eu sei que hoje é feriado em Goiânia, então, hoje não tem ninguém lá. Mas pode confirmar que vai ser comigo. Esta mulher, que também prefere não mostrar o rosto, namorou com Murakami durante um ano. Ela conta que foi convencida por ele a fazer o procedimento. A ex-namorada conta ainda que presenciava os procedimentos que o médico fazia nos outros pacientes. E já viu muita gente sair da clínica revoltada com os resultados. Ela, que já tinha registrado a ocorrência, voltou à delegacia para entregar provas de ameaças que vem recebendo. Muitos ataques nas redes sociais, inclusive ameaças. Inclusive, trouxe aqui alguns documentos mostrando para o delegado algumas coisas que estão recebendo. Que tipo de ameaça? Eu estou até com medo, falando que eu vou pagar pelo que eu estou fazendo, que ele estudou muito tempo para uma pessoa agora e fazer isso. Sendo que só no nosso, a gente tem um grupo de apoio no WhatsApp, que já passa de 50 vítimas. Só nesse grupo, tirando outras pessoas que a gente conseguiu conversar. Então, nisso já dá para perceber que não é uma pessoa, né? São várias vítimas. Em Brasília, pacientes de Murakami também procuraram a delegacia para denunciar os procedimentos mal feitos. Em Goiânia, 10 vítimas já registraram ocorrência. Todas em busca de um objetivo em comum. Ele tem que perder o CRM para ninguém passar por isso. A única coisa que eu quero para ele é que ele perca o direito dele de exercer a profissão. Eu não quero mais nada.